Essa é uma das obras abandonadas da transposição do São Francisco. Aqui ó, olha aqui a barragem aqui ó, chegando água aqui em Caixara, Caixara aqui ó, reservatório Cupidi. Mas a realidade é que a seca e a sete continuam a castigar quem luta para tocar a vida. Hoje eu estou vendo que eu não esperava o norte virar sul. O governo federal gasta mal o dinheiro e o benefício não chega. Essas aqui são obras aqui que Lula projetou, Dilma realizou, obras da integração do Rio São Francisco. O Brasil virou um cemitério de obras inacabadas. Em primeiro lugar agradecer a Deus, em segundo lugar agradecer ao governo PT, ao governo Lula. Ele que fez tudo isso aqui gente, aqui é projeto dele, Lula e Dilma. E é isso que a gente precisa mudar. Hoje eu estou acreditando e agradecendo em primeiro lugar a Deus. Exato. Eu sou Aécio Neves, vamos conversar? O sertão vai virar mar.